Tem alguns impasses ainda não resolvidos. Por exemplo, foi contestado na OMC que as vendas externas no Brasil com condição financiada, seja com o ProEx, seja através do BNR, sim, e o favorecimento está sendo contestado. Então, isso passou na OMC, realmente, todos os países estão cobertos desse financiamento. Agora, a proteção, as vantagens de alguém, de alguém, de uma esterografia que encontra as governamentais, não, são preservadas algumas vantagens para o produtor nacional. Isso está bem, bem discutido, não está finalizado. É um assunto polêmico, como eu disse, o Brasil nunca tinha participado, e até interessante, o próprio Itamaraty, o Ministério do Planejamento, em uma reunião de dois meses atrás, confessou, nós não temos nenhuma experiência, não temos nenhum subsídio anterior para nos posicionar em compras parlamentares. Aí, a CNI contratou um escritório de advocacia e doou esse trabalho. que era, que tirou quatro anos, que é um cariamasso assim, doou para a CNI e dizia, isto aqui é o que existe em termos mundiais, em termos de negociação de compras parlamentares. Esse manual está sendo deglutido pelo governo, para ver como é que nós vamos nos posicionar. Porque nós não tínhamos experiência nenhuma, nenhuma forma que o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Sul, o Alade, nunca foi herdado em compras parlamentares, como os institutos, o microfone. O senhor pode falar com o microfone. Ah, não pode não, não pode não. Está na internet. Então, compras parlamentares, que é um assunto delicado, sem nenhuma experiência na nossa área, seja no Itamaraty, seja no Elidique. E aí, foi confessado que nós não sabíamos como lidar com isso. E aí, a CNI contratou uma empresa local que fez um estudo vendo tudo o que tinha acontecido no mundo em compras governamentais. E, baseado nisso, o nosso governo está colocando a sua posição nessa negociação com o Mercosul. Não está fechado. Compras governamentais é um assunto novo, nós somos calouros nisso e estamos tentando aprender como fazer. Não há nenhum fechamento nisso. Eu vi a anotação aqui. Avançou, mas não está concluída. Falar só uma coisa. Até porque também, assim, compras governamentais implicam ter uma defesa e segurança também. Então, assim, o Brasil teve, há anos atrás, uma estratégia de defesa anterior à atual, né? Mas havia uma ideia de que o Brasil era um país pobre, não precisava ter as forças armadas equipadas. Tinha que ter a indústria fornecedora aqui dentro para nos garantir, na hora que precisasse. encomendava na indústria, equipava a força e, enfim, agia do jeito que quisesse agir. Depois mudou essa doutrina, enfim. Mas, assim, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que tem que, por, enfim, pela posição de liderança, eles não têm que manter uma capacidade de, não de defesa, até de agressão, porque, ah, isso pode assim, as demandas deles são outras, a gente só quer se defender, mas eles não, eles precisam estar no mundo inteiro, eles têm que ir para a África, para a Ásia, para tudo que é lugar e tal. Então, essa é uma área muito sensível para eles. E lá está em vigor, até hoje, o Buy American Act, uma emenda do Congresso Nacional que dá preferência ao fornecedor americano, não só para o governo, mas para várias outras coisas. E o tema estratégia, eles estão sempre levando em consideração. Ah, pode a Sony comprar uma imprensa lá de Hollywood? Pode. Mas, quando um outro japonês que comprar uma parte das dogas na maior, eles dizem não. porque aí pode ser que precisem ancorar um navio de guerra nosso, tá bom? Japones não, só americano aí. Então, tem essas coisas também que são muito, enfim, delicadas, né? Que eu acho, o nosso caso, o Brasil, né, desde que se criou uma estratégia de defesa comum da América do Sul, que é assim, nós vamos responsabilizar pela nossa defesa, esse tema também acaba entrando, né? Eu acho que a gente até está, tem um programa aí de recuperação de capacidade de defesa, é o submarino, o programa nuclear, é esse agora dos aviões de combate, esse programa que fica aqui em Santa Maria, dos carros de combate também, dos meu par, dos esse que tem um consórcio com a Alemanha, nós estamos criando uma rede internacional aí de suprimento de capacidade de defesa, mas que o Brasil vai, aos poucos, se tornando autônomo, independente nisso, porque a estratégia desenhada hoje do Rio Branco da Defesa Nacional, tudo isso é essa, nós temos que ter a nossa capacidade compartilhada com os vizinhos, por exemplo, o avião de transporte, esse de carga, é um projeto do Brasil-Argentina, com K, C, não lembro o número, 130, então, tem esse outro lado também que acho que é importante a gente pensar quando fala nisso. Pessoal, o Mito está mandando uma colocação? Boa tarde, só para finalizar, assim que já está no final do evento, queria fazer uma pergunta bem direta para o Sr. Frederico. Sr. Frederico, o Sr. falou ali no estudo, que tem um estudo da Fiesp de São Paulo, que as nossas exportações vão crescer 12%. Há um estudo mais profundo de quais itens brasileiros e gaúchos vão ser afetados e quanto aumentaria exportações e exportação? Tem todo um estudo completo que a gente possa ter acesso a ele para, de repente, ter uma formação de opinião melhor? Eu não tenho conhecimento, não. Eu acho que isso é um trabalho que a própria Fiesp poderia desenvolver. A indústria não fez esse levantamento. Sabe-se quais são os fatos positivos e os negativos. E, tanto é que, a indústria, a eletroeletrônica e a de máquinas, que se sentiu mais atingida, apesar de que concorda que ela tem que ter uma tecnologia melhor para poder ampliar, não só o consumo interno, com melhor tecnologia, como também para exportação, essa sim tentou se posicionar recuando. Era 10 anos e pediu 12 anos para fazer a integração. Quando afetou, é difícil de mencionar enquanto esse acordo não estiver em posições muito claras, muito bem definidas. Nós não chegamos a esse ponto ainda. Nós acreditamos que, digamos, politicamente o acordo fecha até o fim do ano. Mas, essas normativas que são a orientação de item por item, esse vai levar mais tempo. Esse está em negociação. São poucas dessas normativas que estão em facilitação de comércio. Esse foi um consenso geral, esse está fechado. Mas, os outros, de 16 vítimas, não tem nenhum que esteja concluído. Todos eles ainda estão em tratamento. acho que é um bom tema para ser discutido quando essas posições forem definidas. Veja que a Alemanha está esperando o resultado dessa votação para colocar as ofertas mais incisivas, mais positivas dentro da oferta da própria União da Aferta. Não sei se eu responderei. antes de finalizar, só para a gente poder refletir um pouco mais quando estivermos para casa. O acordo de livre-comércio entre Estados Unidos e União Europeia, o TTP, o Rúdor Ex-Atlântico, ele é tão longo quanto o próprio Mercosul e a Sábia com o Mercosul e União Europeia. Então, em 1995, também, tem um movimento de aproximação dos dois mercados, mas o que a gente vê é o seguinte, as tarifas de importação entre os dois e mais da Fundo são quase inexistentes. No entanto, os grupos de interesses divergem bastante, principalmente, em questão de investimento intelectual, em questão de espírito sanitário, participação da sociedade civil nessas questões. Então, o que a gente vê é o seguinte, é que, entre países centrais, a negociação é muito mais dura, é difícil de se chegar a um consenso, por questões de que são países parelhos, em níveis de desenvolvimento, industrial, socioeconômico, enfim. E o Mercosul e a União Europeia também têm tomado todo esse tempo, ainda que há uma simetria muito grande entre Europa e os países do Mercosul, individualmente, os países, a questão de desenvolvimento econômico, enfim, uma série dessas questões todas. Mas, o que a gente percebe, pelo menos do meu ponto de vista, é que o Brasil, ele é competitivo em diversas áreas para fazer esse acordo avançar, tem uma série de dificuldades em outros setores e também temos essa dificuldade de chegar a esse acordo por conta desses grupos de interesse. Mas, o que a gente vai dar em conta e pensar é, se entre dois países, dois blocos econômicos iguais, em termos de estrutura econômica e desenvolvimento econômico-social, é tão difícil para ambas as partes, na negociação entre União Europeia e Mercosul, haveria uma similaridade de posições, é uma simetria, um poder de barranha ele é diferenciado. Então, por isso, eu acredito em um cuidado especial em fazer avançar essas questões. Deixa eu me contar uma coisa. As negociações, mesmo antes de tronco entre União Europeia e Estados Unidos imperado, porque os Estados Unidos fez uma imposição. Eu quero que todas as normativas sejam iguais ao que nós negociamos com o TPP. O europeu não aceitou. Não, eu quero negociar tudo de novo. TPP, para vocês, não tem nada a ver com isso. E aí, a coisa em perroca, normalmente, o americano, quando entra em uma negociação, ele quer impor condições próprias. Ele acha que ele que tem razão, ele quer impor. E aí, a coisa travou, mesmo antes do tronco dizer, vamos parar com isso aqui, deixa eu repensar isso. É pela, digamos, pela impertinência, pela exigência americana de impor. As condições são do TPP, não tem grande discussão. Não, não são dos Europa, não. É muito diferente do TPP do que era essa negociação. Aí travou, aí o tronco veio e matou a soldatina. Não, vamos parar, vamos negociar mais adiante. Esse foi o impasse mesmo antes do tronco que nos deu uma mãozinha para acelerar o acordo com a guerra. Bom, pessoal, então, encerramos nosso debate. Queria agradecer enormemente a presença do professor Faria, do doutor Frederico. Foi uma oportunidade para a gente discutir com os alunos aqui das universidades locais. Convidar o doutor Frederico para outras oportunidades e dizer, comprometendo, quando eu disse que a FEA deveria fazer esse estudo sobre esse acordo, se conseguimos vencer esse embate com o governo estadual e conseguimos salvar a FEA, com certeza, está na pauta da discussão aqui nossa. Enfim, fazer esse tipo de pesquisa e muitas outras. A gente acaba sempre subsidiando não só o governo e o CEDAR, mas também especificamente o ator privado local. Obrigado a todos, e obrigado a todos. Obrigado a todos.